E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal! Paz que vem! Vloga! Vlog no vloga! Vloga! E hoje, domingo! Hoje é domingo. Que dia que é que vocês estão assistindo esse vídeo? Comentem que eu acho que vocês vão assistir na segunda, né, mãe? É, será que é a segunda que vocês estão assistindo? Ou será que é terça, quarta, quinta e sexta? Comentem que a gente vai estar dando coraçãozinho! Porque hoje a gente vai brincar do quê, Sofia? Que gatinha! E como que brinca, Ashley? A gente vai ter que se esconder e daí a pessoa que está procurando a gente vai estar vendando sem venda, esqueci agora. A mãe vai falar. Vai estar com uma venda. E aí ela vai falar assim, Gatomia! E aí todo mundo vai ter que miar. E você, Hayley, sabe brincar de gatomia? Eu nunca brinquei, gente. Eu não sei o que que é isso. E quando você pega uma pessoa, você tem que adivinhar qual é esse. E quando a mãe era pequena, ela já brincava disso. Eu brincava bastante. Vocês brincam de gatomia? Então aproveita, galera, e escolhe o like pra fazer parte da família mais divertida do Gatomia! Se vocês querem mais gatomia, a meta de like é 10 mil likes. Eu quero ver todo mundo deixando like nesse vídeo que a gente vai trazer mais brincadeira pra vocês. Então vamos lá! Pra começar, como eu sou o pai da família, eu vou pegar a venda ali, Sofie. Por favor, me dê a venda aqui. E já vamos começar com a venda. Sofie, coloca a venda no pai. Tem que tirar o óculos, né, galera? Pera aí. Eu acho que você vai ter que rodar. Tem que tirar o óculos? Tem que rodar? Então pera aí, pera aí. Ao contrário, ao contrário. Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai ter que rodar. Ai, socorro! Mãe, é assim que coloca a venda mesmo? É, é assim que coloca. Eita, nós... Não pode enxergar nada, hein? Coloca bem certinho. Não, mas pera aí, pera aí, pera aí. Pra começar, tem que tirar essas cadeiras daqui que vai dar ruim. Essas cadeiras... É, vai tropeçar, né? Essas cadeiras daqui vai dar ruim, galera. Olha o tanto de cadeira aqui. Se tropeça, bate aqui. E se eu for bater, tem que falar, cuidado! Só cuidado! E eu pra não bater. Vai, pronto? Fecha a perda. Você tem que tirar 10 vezes. 10 vezes, tá. Aqui, tá certo? Tá certo. Você tá enxergando alguma coisa? Não pode olhar por baixo aqui, ó. Não. Ó, tô de olho em você. Tô chegando nada, não. É, fica olhando quando olho. Tô chegando perto da reina aqui, achei! Tá, paguei um pouquinho aqui. Tá, fecha bem fechadinho, ó. Não vale trapacear. Agora, tem que girar 10 vezes. 10. Guarda o celular, mãe. Pega o celular que eu vou me esconder também. Calma, eu não tô vendo. Me dá aqui o celular. Aí, pegou o celular? Peguei, peguei. Tá gravando, hein? Tá gravando, tá gravando? Tá gravando. Então, vai lá. Então, galera, vai. Seguinte, galera, tô aqui. Enquanto amanhã eu vou me esconder, eu vou contar até 10, hein? Mãe, tá indo se esconder? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem se escondeu, se escondeu. Quem não se escondeu, não escondeu mais. Lembrando, não pode mudar de lugar, tá? A cada cinco passos que eu der, galera, aqui, ó. Um, dois, três... Ai, eu tô com medo, cara. Quatro, opa, cinco. Gato Mia. Minha, minha. Minha, minha. Nossa. Os gatos miaram tudo... Tem que miar junto, gato, tá? Um, dois, três... Eita, galera, acho que eu vi alguma coisa aqui, galera. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Quatro, cinco. Gato Mia. Minha. Gato Mia. Tem que miar, gato. Ah, aqui. Gato Mia. Gato Mia. É a Sophie pela risada, acertei? Ah, Sophie. Um ponto pro pai. Uhul. Coloca um ponto pra mim aqui, editor. Caraca, a Sophie não miou e eu tinha escutado um gato miando ali. Você tem que miar. Não vale trapacear, hein? Eu miei. O que aconteceu lá com o YouTube? Tava o nosso canal. Eu miei. E do nada foi uma fogueira, hein? Tá de sacanagem. É aqui, ó, nosso canal, galera. Esse canal aqui que vocês têm que escrever, que vocês estão assistindo agora, ó. Pai Também Vloga. Não esquece de se inscrever pra gente chegar a 3 milhões de inscritos. Olha o tanto de vídeo novo que tem aqui pra vocês assistirem. Ó, todo dia tem vídeo novo. É só você escrever no YouTube Pai Também Vloga e assistir os vídeos novos, tá? Beleza? Tá. Sophie, agora é sua vez. Vamos lá. O que que é o Snowy? Tava te atrapalhando, Ashley? Sim, eu ficava escondido ele pegar e ficava pulando sem sapatilho do meu lado. Ai, Snowy. Você também quer brincar? Eu também quero brincar. Ninguém falou que eu ia brincar, mas eu quero. Eu também tô brincando, tá bom? Não, mãe. Tá bom, né? Mas tem que se comportar, hein? Ei. Ó, pera, pera. Tem que fechar aqui. Aí, tirei a mãe. Ah, fecha aqui. Tá. Mais um pouquinho e vai pra baixo. Um pouquinho e vai pra baixo. Aí. Mas vou olhar mais pra cima. Não faz mal, é aqui. Não pode olhar. Não vai olhar mais pra cima. Rodando. Agora a vez do Sophie. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou, parou, calma. Baixa, não erga. Não pode erguer a cabeça. Olha pra baixo. Calma. Pera aí. Agora você conta até dez. Quanto a gente esconde? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Tem que dar cinco passos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Um, dois, três, quatro, cinco. Acertou. Acertou. O Snowy ajudou a Ashley. Ela tava quase indo pegar a Ashley. O Snowy veio aqui. Eita, Snowy. Volto pra Sophie. Agora é vez da mãe, galera. Eu vou ter que segurar a Ashley agora. É, agora eu vou ter que segurar a Ashley. Eu vou tá vendada, né? Então vai, mãe. Pera aí. Pega o seu like. Vem com o papai. Agora você vai se esconder com o papai. Boa sorte pra Ashley ficar quietinha, hein? Tá pronto, Ashley? Pra brincar? E eu agora entendi como é que brinca. Eu tô gostando muito, gente. Tô me divertindo. Beijo. Então, galera, lembrando, o canal da Hayley bateu cinco mil inscritos. Não se esquece de se inscrever eu e Hayley pra gente chegar logo a dez mil inscritos. Já saiu dois vídeos lá. Esses vídeos que estão aparecendo aqui, né, Hayley? Isso aí, galera. Obrigada por assistir meus vídeos. Beleza. Agora vamos lá. A Ashley, deixa que eu filmo aqui. A mãe, agora? Ó, Snowy, você me trollou, hein? Eu falei pra ele que ele não podia fazer bagunça. Ele foi lá e me entregou onde eu tava. Foi uma armadilha perfeita. Porque ele começou assim pro lado. Eu peguei e soltei ele porque ele tava fazendo muito barulho. Percebi que ele ia começar a latir. Eu peguei e soltei ele. Saiu correndo até a mãe. É, cara, eu tô jogando Ashley, né? Tá ligado aqui? Eu sou teen Ashley. Bora lá, então, mãe. Bora lá. Colocar a venda. Tira o óculos, tira o óculos. Primeiro eu tiro o óculos. Vai lá. Tá, pode te colocar melhor, tá? Isso, ajuda, Sofia. Tampa bem. Aê. Girando. Não, não tô te mexendo, não mexe. Vai. Tá, não tô mexendo. Gira dez vezes agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Agora pera. E agora você tem que contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. Tem que dar cinco passos. Um, aqui mesmo, gente. Dois, três, pera, eu bati aqui alguma coisa. Não, aqui não deu. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Nossa, gente, tem um gato muito bravo aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Gente, pera aí. Tá todo mundo muito longe de mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Não. Gente. Um. Ah, ele tá miando fora da hora. Dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Não. Deixa eu ver. Aqui tem uma gatinha. É a Hayley e o pai. A Hayley entregou. Vocês se gritaram muito alto, Gato Mia. Vocês assustaram ela. Ela ficou com você. A mãe, a mãe nunca ia encontrar ela aqui. Nunca ia encontrar você aí. Não, ela não ia conseguir chegar aí, gente. Não, não, não. A Hayley, as crianças, ela levou susto. Ela começou a chorar porque ela ficou assustada. Que mães malvadas, né? Meu Deus. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Nossa, que drama. Ai, que drama. Ai, que drama. Você jogou, gente. Você jogou. Para isso aí. Minha vez, minha vez. Porque eu ainda não fui. É, agora é a vez da Ashley, galera. Um ponto pra mãe. É, acertei um ponto pra mim. Não, não, não. Não é assim, não. Um ponto pra mim também, né? Um ponto pra Sophie. Um ponto pro pai. Agora é a vez da Ashley. Cuidado com bater a cabeça aí, cara. Tem mais ponto até agora por causa que eu não fui encontrado nenhuma vez. Não tem nada a ver, cara. Você tá cheio de pelo. Olha isso. Meu Deus, Ashley. Cheio de pelo, Ashley. Ashley, você só vai ganhar conta se você achar uma pessoa. Tá. É verdade, é verdade. É só você achar uma pessoa. Pronto, Hayley. Agora você tá com a mãe. Agora você não pode fazer barulho, tá bom, Hayley? Tá bom, tá bom. Eu prometo que eu vou ficar bem quentinha, pessoal. Vamos lá. Vamos ajudar a rodar a Ashley. O cabelo dela tá bem arrumado. Ficou bem bacana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Conta até dez aí, parada, Ashley. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Eu comi! Achei alguém. É o Perninho Gordinha. É o Mania Sorrento. É, Mania Sorrento. Aê, achou. Olha que cachorro desgramado. Olha que cachorro desgramado. Olha, filho. Olha aqui que cachorro desgramado, velho. Não me deixem em paz. Ah, tá aqui, é pra sair, Snowy. Não tô brincando. Ah, tem que atacar. Ah, eu tô brincando. Olha, acho que eu tô brincando. Tô cansado. Aí, doi. Um ponto pra dona Ashley. Tá todo mundo igual. Agora a gente vai tirar dois ou um pra ver quem vai ser o próximo. Vai lá. Dois ou um. É, Ashley. Você saiu? Não, não é você. Você não vai. Dois ou um. A Sophie saiu na hora daqui. E para. Um, dois, três e já. Ganhei. Sou eu de novo. E para. Meu, eu ganhei. Bora, agora eu. Vai. Coloca para o pai aqui. Agora você chega de velho. Vamos lá, galera. Próximo round, round. Round três. O que é isso, gente? Três. Round três? Não, já era esse lá que é a round. É, round cinco. Round cinco. É, galera. Vamos lá. Tá tudo pronto? Você tá falando pelo brilho aí. Valendo. 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 Rodando. Dez vezes. Tá gravando esse negócio aqui? Tá gravando? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí vou eu. Quem escondeu, escondeu. Quem não escondeu, escondeu demais. Um passinho. Dois passinhos. Nossa, gente. Eu tô muito tonta. Três passinhos. Quatro passinhos. Cinco passinhos. Gato Mia. Não, não. Ha, ha. Ha, ha. Um, dois, três. Não pode mudar de lugar. Quatro, cinco. Gente, tem alguém mudando de lugar, hein? Gato Mia. Mia. Tem um gato aqui, gente. Tem um gato aqui. Tem um gato aqui, gente. Tem um gato aqui. Três. Quatro. Cinco. Mia. Gato Mia. O Snowy tá entregando alguém. Eu escuto, eu escuto passinhos. É, Ashley. É, Ashley. É você. Valeu, Snowy. Vai, vai, papai. Ele fica entregando todo mundo, gente. Não, pai, você tá vendo? Tipo, vai pra lá e ele voltava pra me morder. Ele, olha, tipo... Ele tá achando que é uma brincadeira. Ele tava lá. Que bênção, bênção. Agora, Hailey, você foi a única que não foi o gato Mia, né? Então segura aqui, papai. Segura aqui, papai. Vamos lá, Hailey. Agora é a sua vez de colocar. Ela vai gritar, eu acho. E você vai procurar. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis. Ai, isso aqui. Sete, oito, nove, dez. Coloca aqui no olho. Vai, mãe, você. Coloca no olho. Coloca no olho. Agora é a Hailey, hein, galera. Isso. Agora é a Hailey. Não fica. Vai, vai. Vai comprar a Hailey aqui. Agora é ela, a gente vai procurar. Pronto, mãe. Coloquei. Olha lá. Vamos comer. Vai, Hailey. Fala assim, ó. Gato Mia. Gato Mia. Miau. Miau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Hailey. Vem, vem, vem. A Hailey não tá olhando, tá, galera? Gato Mia. Miau. E agora, Hailey? O que a gente vai fazer? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Puxa essa cortina aqui, Hailey. Puxa. Pega aqui. Hailey. Pega aqui. Puxa, 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 puxa. Miau. Achou, papai. Não vai. Você tá espiando. Você não sai do carro. Ela tá espiando, gente. Não vale, não vale, não vale. Agora, Hailey é café com leite. Café com leite. Hoje é minha. Agora é vez da Sophie pra fechar a brincadeira. Última rodada, Sophie. Agora tem 20 passos pra achar alguém. Se ela não achar em 20 passos, ela perde um ponto. Vai lá. Girando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Baixa o queixo. Para de erguer o queixo. Boa. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato dia. Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Um, dois, três, quatro, cinco. Gato Mia. Não. Eu acho que é. Tá careca aqui. Então é o pai. Não, eu só acho. Ah, não vale, Sophie. Você tá espiando, cara. Eu tô espiando. Tá espiando, sim. Você veio em mim. Por que você não pegou o Snowy? Você fedido aqui, ó. Ó, fedido Snowy. Ó, o Snowy. Você só atrapalha. Eu não atrapalho aqui pra pôr. Deixa um rossinho, ó. Um rossinho. Eu usei o osso pra jogar ele longe. Eu tenho certeza que ele não ia voltar até mim. Ah, galera. Este foi o vídeo do Gato Mia. Mais um ponto pra Sophie. Então a Sophie é campeã. Dois pontos pra Sophie. Eu vou fazer uma dança. Ah, dança. Vai, manda dança. Galera, este foi o Gato Mia. Se vocês querem mais Gato Mia, se inscreve no Gauri. Pode like pra você fazer parte da família, mas a gente tira dúvida. E rumo a três milhões, ó. Tem muita gente que assiste os vídeos e não clicou ainda nesse botão aqui, ó. É de graça, não é mesmo? É, né? Vai no sininho. Vai no sininho. Todas notificação. Exatamente. E a Ashley tá fazendo agora lives lá no Filha Também Joga, Lightlane. Quem quiser jogar Roblox com você, Filha Também Joga. Isso, Filha Também Joga. E? Vai no canal Pai e Mãe. E no canal Rei e Rei também. É isso. E na Sophie Vlogs Games. Beleza, beleza, galera. E no canal Pai Também Joga 2.0. Até amanhã. No Pai Também Vloga. Vloga no vloga. Vloga! Tchau! Tantas vezes a gente já errou. Choramos juntos e sorrimos. Isso é amor. A gente já errou. A gente se afastou. Voltamos, mas tudo isso é amor.